Bonito café, na paz Não tem fé, sim, não tem fé Não tem fé, não tem fé, sim, não tem fé Não tem fé, não tem fé Não tem fé, não tem fé Não tem fé, não tem fé, não tem fé Não tem fé, não tem fé Não tem fé, não tem fé, não tem fé Não tem fé, não tem fé, não tem fé Criança, está tornando a brilhar de inocência E na metade de taiada, temporada talvez está mais na Chute, meu amor, me divertia E nele, arabina, do mar Chute, meu amor, me divertia E nele, arabina, do mar Canto, do mar 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 E nele, arabina, do mar Tembi, amore, me divertia E nele, arabina, do mar Canto, do mar Tembi, amore, me divertia E nele, arabina, do mar Canto, do mar E nele, arabina, do mar E nele, arabina, do mar Canto, do mar E nele, arabina, do mar E nele, arabina, do mar E nele, arabina, do mar